Item 9, processo 48.500, 43.62.203.98. Proposta de abertura da agência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para autorização de uso do modelo DECOMP com o mecanismo de aversão ao risco incorporado. Diretor-relator, doutor Andra Peptoni. A resolução CNPE 3 de 2013 determinou que a Comissão Permanente para Análise de Metodologias e Programas Computacionais do Seto Elétrico, a CEPAMP, desenvolvesse e implementasse metodologia para a internalização de mecanismos de aversão ao risco, o MAR, nos programas computacionais para estudo energético e formação de preço, definindo o prazo de 31 de julho de 2013 como limite para a realização dos testes de validação da metodologia. Compete a neodisciplinar a aplicação da nova metodologia pelo ONS e pela CCE. Em 22 e 26 de julho de 2013, o presidente da CEPAMP encaminhou ao Anel o ofício 515 e o documento intitulado Relatório Técnico Cumprimento da Resolução CNPE 3 de março de 2013. Pelo despacho 2.978, de 27 de agosto de 2013, após processo de audiência pública, a ANEL aprovou para o uso do ONS e da CCE a versão 18 do modelo New Wave, que incorpora o MAR e a versão 19 do modelo do DECOMP, que contém os ajustes necessários para a leitura da função de curso futuro do New Wave. Em 4 de outubro de 2013, o ONS e a CCE, por meio da Carta Conjunta 2640 e 320, a primeira da CCE a segunda do ONS, as duas entidades encaminharam o relatório da Força-Tarefa DECOMP com os resultados dos testes de validação da versão 19.2 do DECOMP com o MAR já implantado. E, em 4 de outubro, o Ministério de Minas e Energia, por meio do ofício 211, encaminhou o relatório técnico da CEPAMP, Desenvolvimento, Implementação e Teste de Validação da Metodologia para a Internalização dos Mecanismos de Aversão ao Risco da CEVAR no Programa Comparacional do DECOMP para Estudos Energéticos e Formação de Preços, e recomendou sua aprovação até o Programa Mensal de Operação, o PMO de novembro de 2013. Pela nota técnica nº 79, de 8 de outubro de 2014, de 8 de outubro de 2013, a SRG examinou o tema e encaminhou suas conclusões para a apreciação da diretoria, é o relatório, e também temos apresentação técnica. Boa tarde. Então, trata-se da proposta de abertura de audiência pública para autorização para o uso do modelo DECOMP com o Mecanismo de Aversão ao Risco incorporada. Como bem já foi dito no voto, na fundamentação, a resolução 3 de CNP determinou que o CEPAMP desenvolvesse e implementasse a metodologia de internalização do mecanismo de aversão ao risco nos programas computacionais, e o CEPAMP estudou duas metodologias, a metodologia de C-VAR, que é o valor condicionado a um dado risco, e a metodologia SAR, que é a superfície de aversão ao risco, sendo que ficou decidido a utilização do C-VAR com os parâmetros α50 e λ25. Relembrando o que é o C-VAR, a metodologia visa incorporar os custos dos cenários mais desfavoráveis no cálculo da política de operação, de forma conjunta com a minimização do valor esperado. Então, o problema de otimização, que é resolvido mensalmente, semanalmente, ele visa minimizar o valor esperado do custo total de operação, que é dado pelo custo da geração térmica e custo do déficit. E respeitando uma série de restrições que o modelo impõe. A metodologia C-VAR, ela coloca, então, um peso para o valor esperado do custo total de operação e um outro peso para as séries mais críticas, sendo que essas são definidas pelo valor α. Então, aqui nesse exemplo, se eu tiver 10 séries e eu quiser escolher as duas séries piores, eu teria um α de 20%. No caso, foi escolhido um α de 50%, então eu enxergo as 50% piores séries e eu dou um peso de 25% para as piores séries e um peso de 75% para o custo total de operação. O despacho autorizou já o uso do modelo New Wave com a incorporação dessa metodologia, mas o modelo DECOMP ainda não havia sido incorporado à metodologia. Ele só apenas tinha ajustes que permitiam a leitura da nova função de custo futuro. Então, a CNPE foi dividida em duas etapas. A primeira, que foi a aprovação do New Wave, da incorporação do C-VAR, e essa já foi realizada. E a segunda, que a gente está tentando cumprir a partir de agora, é a incorporação no modelo DECOMP. E a sugestão é que seja aberta a audiência pública e coloque à disposição dos agentes o relatório técnico encaminhado pelo CEPAMP, o relatório de validação da força-tarefa, a nota TEC da SRG e a minuta de despacho que irá autorizá-lo. Obrigada. Operadoria. Trata-se aqui de proposta de audiência pública. O fundamento de competência da ANEL está no artigo 3º, 19, que aqui vai disciplinar determinações da resolução CNPE 3. A matéria está sendo precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.427. Foi examinada a minuta pela Procuradoria sob aspecto de legalidade e a matéria, então, está em condição de ser deliberada pela diretoria. A incorporação do MAR nos modelos computacionais por meio da inclusão da metodologia da CEVAR ocorre em duas etapas, conforme foi ilustrado pela Júlia na apresentação. Então, a primeira afindou com a publicação do despacho 2.978, que autorizou o NS e a CCE, então, incluindo o modelo, no New Wave, a metodologia da CEVAR. Nessa ocasião, o mesmo despacho autorizou o uso do modelo DECOMP, ainda sem incorporação do MAR, com as adequações necessárias para a leitura da função de curso futuro do New Wave. E a segunda etapa, que é justamente a que tratamos, consiste em incluir a metodologia do CEVAR no modelo DECOMP. O relatório técnico da CEVAR, desenvolvimento, implementação e teste de validação da metodologia para a internalização do mecanismo de aversão ao risco, se vai no programa computacional DECOMP, para estudos de energia de formação de preço, disponibilizado para a audiência pública, contém os principais resultados comparativos da utilização do DECOMP com o MAR incorporado. A nota técnica 79 exanimou o tema e recomendou a abertura de audiência pública. E, por fim, cabe registrar a impossibilidade de atender o prazo, que seria já agora para o CMO de novembro, que foi estabelecido pelo MME, haja vista que o relatório da CEPAMP e da FT DECOMP, que o relatório somente chegou ao anel em 4 de outubro, uma sexta-feira. Uma vez aprovada, inicia-se a audiência pública com a publicação do aviso de abertura no Diário Oficial da União, na melhor das hipóteses, em 14 de outubro, que hoje é sexta-feira, que a crescida do prazo mínimo regimental de 10 dias, encerra dia 24 de outubro, data de realização do PMO de novembro. Portanto, se a gente empregasse o prazo de 10 dias, mesmo assim não haveria tempo hábil para que isso fosse adotado no PMO de novembro. Então, logo a relatoria faz a opção que se use o prazo de 30 dias, tendo em vista que o próximo mês a ser alcançado, o próximo PMO a ser alcançado, será o de dezembro. Considerando que 10 dias a gente não alcança o de novembro, então vamos seguir com o prazo tradicional de 30 dias. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.4362.2013.98, voto por determinar a instalação de audiência pública no período de 14 de outubro a 13 de novembro, que aí sim alcança-se os 30 dias. Mas 12 já dá 30. Acho que não, hein? Inclui os dois. Com os 12, que 12 é uma terça-feira, 13 é uma quarta-feira. Com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais que possam auxiliar na aprovação do uso do modelo DECOMP com o mecanismo de aversão ao risco incorporado. É o voto. Em discussão. Porque aqui o mês de outubro é 31. É, está certo. Por isso que aí acaba dando, né, porque senão realmente... Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a doutora decidiu por abrir a audiência pública no período de 14 de outubro a 12 de novembro de 2013, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais que possam auxiliar na aprovação do uso do modelo DECOMP com o mecanismo de reversão ao risco incorporado. Próximo item.